Vou confessar a você, meu amor Você foi a coisa mais linda que achei É minha esposa, meu tudo, meu nada É a mulher com quem me casei Vendo você achou graça da vida Obrigado, meu Deus, por você existir Quando tô longe eu sinto saudades Quando me abraça eu sinto calor Vou confessar a você, meu amor Você foi a coisa mais linda que achei Ah, yes Ah, yes